e hoje eu vou falar de cd e dvd regravar como vocês estão vendo aqui ó esse é um cd e gravar e gravar ou não cd gravável quer dizer que ele não é gravável que a cd r e agora vou mostrar pra vocês um cd e gravar o pessoal aqui é um cd e gravar ele é rw que se chama cd e gravar rw e esse aqui o pessoal é um dvd é ele é só gravável dvd gravar e esse aqui o pessoal vocês estão vendo aqui ó rw é um dvd e gravar dvd e gravar então eu vou ensinar vocês como apagar um dvd cd e gravar o dvd é o mesmo procedimento eu vou ensinar vocês como apagar ele para fazer a gravação de novo nele vamos ao vídeo bom pessoal estamos aqui no meu computador eu já botei o dvd e gravar e agora nós vamos lá no meu computador e vocês estão vendo aqui o pessoal unidade dvd rw e gravar vocês vão aqui em configurações olha aqui pessoal ó não sei clique em cima pessoal aqui ó formatar apagar esse disco ejetar e gravar então aqui seria pra nós apagar o cd e gravar se ele tivesse gravado nós ia apagar se ele não fosse e gravava não ia nem aparecer essa opção aqui ó pessoal de apagar esse disco não ia aparecer outro modo de nós apagar é é usando o nero vocês entram no nero vão aqui nessa opção a última ó pessoal e aqui ó limpar dvd e limpar cd aí vocês vão apertar aqui eu botei um dvd então aqui ó limpar dvd aqui ó apareceu a opção limpeza rápido disco regravável você vai limpar e ele limpa então é isso aí pessoal falamos de cd rw e o dvd está ali dentro da máquina espero que tenha gostado do vídeo curta se inscreva tchau tchau